Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente mostra o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para abrir as portas do TCM, para você que nos acompanha e trabalhando para o cidadão. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos mostrar as votações no tribunal dos conselheiros, vamos também mostrar uma homenagem ao ex-governador Henrique Santilo e também o Comitê da Primeira Infância, o Comitê Goiano da Primeira Infância, que teve um encontro no TCE, além disso, uma entrevista especial com o presidente da ATRICOM, Associação Nacional dos Tribunais de Contas, César Miola. Estamos começando o programa TCM Notícias. Muito bem, nosso programa TCM Notícias de hoje, nós temos uma entrevista especial com o presidente da ATRICOM, César Miola, sobre o trabalho dos tribunais em relação à primeira infância, que são crianças de zero a seis anos de idade. Olha, e agora nós vamos mostrar no nosso programa TCM Notícias o trabalho da Primeira Câmara do TCM. Acompanhe. Na tarde de terça-feira, 12 de setembro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 68 processos das pautas número 28 e número 135. Presentes, o presidente da Primeira Câmara, Conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador do Ministério, Público de Contas, José Américo da Costa Júnior. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no site do tribunal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você viu aí o trabalho da Primeira Câmara e nós agora vamos mostrar a reportagem de uma homenagem que o Tribunal de Contas dos Municípios fez ao ex-governador Henrique Santillo. Santillo que foi uma marca histórica no nosso Estado na defesa da democracia. Foi emocionante esta homenagem do TCM ao ex-governador Henrique Santillo, que você acompanha agora na reportagem. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás prestou homenagem ao ex-governador e conselheiro do TCE, Henrique Santillo, que faleceu em 2002, aos 64 anos de AVC. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro. Um dos políticos mais respeitados do Estado, Santillo nasceu em Ribeirão Preto, em São Paulo, mas aos cinco anos a família se mudou para Anápolis, onde iniciou a carreira política como vereador. Foi eleito prefeito, deputado estadual, senador e ministro da Saúde, sempre ligado às causas sociais e à defesa da democracia. O legado de Henrique Santillo foi lembrado durante a solenidade. Eu tive a oportunidade de tê-lo como padrinho, de tê-lo muito próximo da minha família, que marcou minha família, marcou a vida de tantas pessoas e marcou a vida do Brasil. O doutor Henrique, que era um humanista e que, por onde ele passou, exerceu os cargos públicos com eficiência, com competência, com humildade e, sobretudo, com decência. É algo que, muitas vezes, nós não vemos em todos aqueles que têm a oportunidade de exercer esses cargos públicos como ele exerceu. O conselheiro Sérgio Cardoso, que sugeriu a homenagem aprovada pela plenária, falou em nome do TCM. O doutor Henrique é um exemplo de administrador, um homem público corajoso, audacioso para os seus tempos, um homem íntegro, honesto e deixou um grande legado, não só no Executivo, como também no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É um homem que nós podemos dizer que foi um homem além da sua idade, do seu período. É um homem que nós todos temos que admirar. Aquela energia dele motivava nós todos a ir para a política, ir para a trincheira do debate político, no debate democrático mesmo. A boa política, a política sadia. Então, alegria, tá? Parabéns, Sérgio. Alegria e obrigado à oportunidade, presidente, por ter, poder aqui, tecer algumas palavras sobre a trajetória do doutor Henrique Santos. Nos honra bastante no Tribunal de Contas foi a passagem dele pelo nosso conselho. Foi conselheiro também do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Um homem honesto, digno, um homem de elevado espírito público e que deixou as suas marcas indeléveis na história do Estado de Goiás, tanto é que passados mais de 20 anos do seu passamento, esta corte se reúne para honrá-lo e para relembrar o seu nome. O ex-governador Marconi Pirillo foi assessor especial de Henrique Santillo de 1987 a 1991. Amigo pessoal de Santillo, Marconi destacou a forma humanizada que o Estado foi conduzido durante esse período. O Tribunal de Contas dos Municípios presta uma homenagem justíssima e ainda em boa hora a um dos homens de melhor espírito público que esse país já conheceu. Santillo, um libertário, um defensor da democracia, um defensor dos avanços que esse país teve ao longo do tempo, um defensor das liberdades e um homem sensível que sempre se preocupou com as causas sociais. Santillo foi um homem íntegro, um homem de convicções muito firmes em relação aos valores, em relação à cidadania, em relação à democracia e, sobretudo, em relação aos direitos das pessoas. Eu aprendi muito com o Santillo e eu acho que ele deixou legados inquestionáveis ao Brasil. Se o Brasil tivesse mais homens como o doutor Henrique, esse país seria um país muito diferente. Famíliares de Henrique Santillo receberam a homenagem. Romualdo Santillo, ex-deputado estadual, lembrou a trajetória do irmão, no apoio à família, nas dificuldades para chegar à política. E a exemplo de Henrique Santillo, defendeu a democracia. O trabalho que vocês fazem, fiscalizando, orientando os políticos também no exercício das suas funções, a gente precisa valorizar reuniões como essas para evitar que a política seja dominada por elementos que não representam realmente o pensamento que o povo quer, mas que o melhor mesmo é a democracia, é a liberdade que você tem para escolher o seu representante, poder cobrar do político e cobrar da sociedade também, para que o país possa ter um desenvolvimento social maior. Podemos ter certeza absoluta que um verdadeiro estadista, uma pessoa que preocupava com as próprias gerações, pessoa que deu apoio insistentemente à juventude, para que surgissem novas lideranças. Então esse é o perfil de Henrique Santillo, uma pessoa que sempre, as oportunidades que ele teve de demonstrar a aptidão que ele tinha para a vida política, para a carreira de cuidar daqueles mais necessitados, ele explicitou isso muito bem. Então está de parabéns, conselheiro Sérgio Cardoso, pela iniciativa e o Tribunal de Contas hoje presta uma homenagem a um verdadeiro estadista. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem e eu disse também que foi uma propositura do conselheiro do Sérgio Cardoso. E agora nós vamos mostrar para você uma reportagem também do trabalho do Pleno do TCM, na apreciação das contas, das informações que vêm para o Tribunal das Prefeituras. Veja. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 25 processos na sessão desta quarta-feira, 13 de setembro. Foram analisadas as pautas de nº 130 e nº 132. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Ardar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro substituto Flávio Luna participou por videoconferência. O secretário de Administração, Arthur Henrique Braga, e o procurador-geral de Aparecida de Goiânia, Fábio Camargo, fizeram sustentação oral em processo do município. O contador Galberi Alves dos Santos apresentou defesa em processo de americano do Brasil. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos em tempo real pela internet. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Você viu aí a votação do Pleno, a apreciação dos processos das prefeituras e também tem o trabalho da Segunda Câmara, que nós vamos mostrar para você agora. Sob a presidência do conselheiro Bolsonaro Brás, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 49 processos na sessão remota desta quarta-feira, 13 de setembro. Participaram da reunião os conselheiros Humberto Aydar e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Irani de Carvalho e Juni Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos das pautas número 15 e número 134. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Comitê Goiano da Primeira Infância se reuniu no Tribunal de Contas do Estado de Goiás. É importante que as prefeituras passem a investir mais nas crianças de 0 a 6 anos de idade. Vamos acompanhar na reportagem? O Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância promoveu no auditório do TCE de Goiás o encontro que reuniu prefeitos, secretários e autoridades de todo o Estado para debater políticas públicas para as crianças de 0 a 6 anos de idade. A abertura contou com a participação do presidente do TCE, Saulo Mesquita, do TCM e abracom Joaquim de Castro, do presidente da Atricom César Miola, do conselheiro Daniel Goulart, coordenador do comitê do TCM, procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao TCM Henrique Pandin, entre outras autoridades. Na parte da manhã, secretários e assessores participaram de encontro técnico com palestras que abordaram a gestão pública e a primeira infância, inclusive com a participação da primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado, presidente de honra da OVG. Estão se fazendo a reforma tributária. Eu hoje aqui vou falar sobre o Mães de Goiás. E o dinheiro que eu uso é do Fundo de Combate à Pobreza. É um dinheiro onde os 4 bi que entram são na integridade, voltados para os 246 municípios, porque é lá que as pessoas moram, é lá que a criança vive, é lá que o adulto, o idoso precisa e bate na porta deles. Resta-nos pouco a falar a respeito do tema. Mas faço questão de afirmar que tenho dito sempre, a primeira infância deveria ser a mãe de todas as políticas públicas. É nosso dever e responsabilidade como agentes públicos e agentes políticos cuidar dos cidadãos, formar cidadãos que serão os prefeitos, secretários, gestores de amanhã, os governantes do amanhã. Eu gosto de lembrar o artigo 6º da Constituição, que abre lá o capítulo dos direitos sociais, onde consta que são direitos sociais, vejo até que significativo, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte e segue. E começa pela educação. O critério é que nem foi ordem alfabética, porque não seria o primeiro a ser utilizado, porque teria, por exemplo, alimentação antes. Foi deliberado isso. O foco na educação e na sua força transformadora. Está lá no artigo 6º, nesse conjunto de direitos sociais, a proteção à maternidade e à infância. Aliás, nós não podemos falar impacto pela primeira infância se nós não falarmos na proteção à maternidade. Como integrante do comitê, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás tem clara evidência da necessidade de sua atuação no que toca ao exercício de suas competências constitucionais, visando a acompanhar, fiscalizar, avaliar e aferir as políticas públicas destinadas ao atendimento dessa parcela tão importante da nossa população. Não é aquele ditado árabe que diz o seguinte, que quem planta tâmaras não vai colher tâmaras. Quem planta uma tâmara é de 80 a 100 anos para dar frutos. Assim também é a política do primeiro infância. Talvez nós não vamos colher esses frutos, mas nós vamos preparar as próximas gerações. Isso é o que é mais importante. Nós temos que ter nesse momento estadistas, fazer programas, um programa como esse da primeira infância de Estado. Porque onde já foi dito aqui de manhã por todos, a formação da criança, seja no seu intelectual, a sua questão moral, ela se faz na primeira infância. O Comitê Goiano do Pacto Nacional pela Primeira Infância é formado, além do TCA e TCM, entre outros, o Tribunal de Justiça, OVG, Ministério Público e OAB. Estima-se que no país, com dados de 2020, 21 milhões de crianças nessa faixa etária vivem na pobreza ou extrema pobreza. Durante o encontro, foi assinado o termo de compromisso pela primeira infância por prefeitos e prefeitas. É importantíssimo para nós, né, lá como Gueto Bense, como estar prefeito nesse momento, mas com certeza é importante para todos os municípios. Esse projeto vai fazer com que nós aproximamos, possamos também estar, de fato, conhecendo o dia a dia, o que nós precisamos, né, de ter esse contato com as crianças e também a maneira que nós possamos estar tendo essa parceria, governo e Estado. Um momento como esse, a mobilização que está sendo feita, ela é primordial para que a gente possa trabalhar em conjunto, a quatro mãos, de mãos dadas, né, em prol de um bem mais precioso que nós temos, que são as nossas crianças, que não é somente o futuro, mas o presente da nossa sociedade e nós temos que cuidar. Mais o que cuidar é zelar pelo bem maior que nós temos, que é essa primeira infância. Da concepção ali, né, até os seis anos de idade nós estaremos trabalhando juntos, município, Estado, órgãos, todos juntos para que a gente possa valorizar, cuidar e zelar por todas essas crianças. Agora eu acho que vai realmente funcionar mesmo na prática porque é um pacto, é um plano que será feito aí, né, e todos os municípios, tenho certeza que estarão empenhados, apesar que a gente já vem trabalhando, né, é uma prioridade, criança, é a base de onde tudo começa aí, a educação do futuro, né, do nosso país. Muito bem, você viu aí a reportagem, nós fizemos uma entrevista especial com César Miola, ele falou justamente o que os tribunais estão fazendo para apoiar as crianças de zero a seis anos de idade, que é uma preocupação nacional e uma preocupação também dos tribunais. Acompanhe a entrevista. Como o Atre com os tribunais estão tratando este assunto tão importante que é da primeira infância? Os tribunais de contas, eu posso afirmar, estão emprestando grande apoio e liderando até, eu diria, a ação institucional de poderes, órgãos, entidades em todo o país relacionadas à proteção da primeira infância, ao atendimento integral a esses primeiros anos de vida. É claro que os tribunais de contas não definem as políticas públicas, mas têm a responsabilidade de fiscalizar a sua execução a partir das definições da Constituição, da lei, e eu estaria aqui, no caso da primeira infância, a lei que instituiu o marco legal da primeira infância, que é de 2016, e o Pacto Nacional pela Primeira Infância, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que já tem mais de 300 signatários em todo o Brasil, e a maioria dos tribunais de contas aderiu, assim como a própria Atricom e o Instituto Rui Barbosa. Os tribunais com esse trabalho estão, como no caso aqui do Estado de Goiás, fazendo uma sensibilização junto ao sistema de justiça, a outros poderes, a organizações da sociedade civil, para que nós nos mobilizemos a partir de um ponto básico, que é assegurar recursos nos orçamentos para a execução dessas políticas, por exemplo, no atendimento a criança em creche, na pré-escola, na cobertura vacinal, não é? Na alimentação integral, sadia suficiente. Antes disso, na proteção da maternidade, e a proteção da maternidade e da infância está lá no rol dos direitos sociais previstos no artigo sexto da Constituição. E ainda na Constituição, o artigo 227 fala que a criança, o jovem, e o adolescente, devem ser tratados com absoluta prioridade nas ações governamentais. Então, tudo isso colocado faz com que nós, os tribunais de contas, tenhamos suporte legal para exercer esse processo de fiscalização, mas, mais do que isso, tal qual acontece aqui e já em inúmeros estados da Federação, os tribunais de contas têm liderado esses pactos, oferecido orientação técnica, por exemplo, para a elaboração dos planos municipais da primeira infância. Logo em seguida, nós teremos a elaboração do novo plano nacional de educação e, a partir daí, os planos estaduais, distrital e municipais. Enfim, eu diria que há, no âmbito do sistema tribunal de contas do Brasil, uma preocupação muito grande em garantir o direito fundamental às nossas meninas, às nossas meninas, na faixa de zero a seis anos, porque é uma fase da vida essencial para o desenvolvimento, inclusive há demonstração já em pesquisas do próprio prêmio Nobel de Economia, que investir na primeira infância, na educação infantil, no caso, vai acabar trazendo, inclusive, resultado econômico no futuro do país. Como os tribunais podem contribuir também com os municípios nesse momento de ter recursos para bancar uma estrutura que é um investimento, que é o investimento do Brasil tão necessário? O nosso papel é, é claro, de colaborar e de sensibilizar. Nós não temos a capacidade de determinar nada a respeito, mas podemos cobrar o cumprimento das obrigações, não só podemos, devemos, das obrigações constitucionais e legais. O que é que nós temos dito e eu mesmo falei aqui durante o evento? Embora se trate de uma obrigação princípua dos municípios, nem todos têm estrutura financeira para fazer frente. É preciso, na verdade, nós pensamos aqui, e se está empregando aqui a expressão pacto pela primeira infância, eu me comprometo. O que nós queremos é que toda a federação brasileira se comprometa, a União, os estados e os municípios em regime de colaboração, para que haja recursos suficientes a serem distribuídos conforme as necessidades. É claro, nós precisamos lembrar que o novo Fundeb reservou uma parcela dos recursos adicionais, aqueles que vão ser aportados pela União, justamente para a educação infantil. Já há uma fonte adicional aí a partir da Emenda Constitucional 108, gradual, é verdade, mas até 2026 eles deverão ser integralizados. Mas no caso do atendimento à saúde e de outras frentes, evidentemente que o Fundeb não cobre. Então eu dizia, nós temos falado, inclusive eu falo muito no Congresso Nacional, participo de audiências lá, estivemos no Ministério do Planejamento, na Câmara dos Deputados com a frente parlamentar mista pela primeira infância, que é inclusive presidida pelo deputado Zacarias Calil, estivemos em reunião com ele, lançamos recentemente na Câmara dos Deputados uma nota recomendatória conjunta, porque agora estão sendo elaborados os orçamentos, todos os orçamentos públicos, no caso da União e dos Estados, inclusive o PPA. Os municípios não, porque já foi aprovado anteriormente, mas todos estão votando os seus orçamentos. E nós temos dito que é a hora de colocar a criança nesse orçamento, dentro do ambiente federativo. Então a defesa nossa é que o PPA da União já contemple, isso não está claro lá no projeto que foi ao Congresso Nacional, na verdade há uma previsão de atendimento à infância, mas não há um recorte específico, pelo menos nós não identificamos para a primeira infância. Então precisa haver solidariedade, trabalho da classe política, dos órgãos de controle, mobilização da sociedade civil. No âmbito do Conselhão da Presidência da República foi criado um grupo de trabalho específico para cuidar da primeira infância, então nós temos que nos dar as mãos, não é? Porque tudo pode esperar, menos as crianças. Então não há argumento. A Constituição diz que essa é uma área prioritária, nós temos que transformar essa prioridade em realidade. Muito bem, você acompanhou aí essa reportagem da primeira infância, da importância das prefeituras investirem nas crianças de 0 a 6 anos de idade, e que os tribunais estão fazendo também para apoiar o trabalho das prefeituras, dos estados, isso é importante. Olha, e você, entre em contato conosco no Tribunal de Contas dos Municípios, na diretoria, os nossos canais estão aí, na próxima semana a gente traz mais informações para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias. Até lá e um grande abraço.